Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui é o João Carlos. A situação é de tragédia em vários estados brasileiros devido às fortes chuvas. Chuvas, como vocês estão vendo aí nas imagens, ocorrendo no sul do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, em vários outros estados, há relatos de tempestades severas. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou em alerta de grande perigo em algumas regiões do sul e do sudeste do Brasil. O Rio de Janeiro é um dos principais estados que sofreram e está sofrendo por causa dos temporais. Ainda continuam os alertas para vários estados como o sul e sudeste do país. Vou deixar vocês com as imagens do vídeo, peço que você compartilhe, deixe o like. E se você quer acompanhar os nossos vídeos aqui, não esqueça de ativar o sininho. Muitas pessoas têm relatado que não têm recebido as notificações do YouTube. Então, verifique o seu sininho, ativa para você estar acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Olha essa situação. Olha, o Gilberto aqui. O Bruno Nassu conseguiu subir no telhado. Graças a Deus eles conseguiram subir no telhado, mas foi só agora, tá? E a gente já pediu socorro e... Ó, essa alineira já está no segundo andar lá, ó. Segundo andar lá, né, Chalineira. O Pozco aqui. Olha isso. É surreal. Surreal. A Alguinha também está lá em cima, no terraço dela. Na presbiteriana, na placa aqui, ó. Segundo andar sendo atingido também da presbiteriana. Olha aqui em frente. A cuidadora, tadinha, está ali, ó. No telhado. A dona Fina, não sei se ela estava em casa. A dona Regina. Ah, não, dona Regina e dona Fina, estou achando eles lá no telhado. Eles estão lá no telhado, na casa do Paulinho lá, ó. Ai, graças a Deus que eu vi eles, que eu não estava nem enxergando isso. Olha aqui a casa de passagem. Foi todo mundo embora, morreu. Todo mundo afogado. Aí, agora, ó. O carro dele está ninho? Olha o carro do bombeiro, sendo arrastado pela área. Olha que doideiro. Olha, agora. Não sei quanto estiver dentro da loja. Não sei nem o que fazer, não. Olha que doideiro. Olha isso. Olha isso. Os bombeiros estão ali dentro, ali, agarrados. Mas o que? De bote, nadando. Não tem o que fazer, pô. Ó. Olha o outro carro lá. O que é mais perto da porta? Como que desce? Como que desce? Não tem o que ser. Oh, não. Bate o portão, por favor. Olha esse fogo. Sabe o que tem esse fogo? Do... Daquele corão. Tá bem seguro. Ó o portão, que doideira. Mano, a água tá muito forte, viado Ó, em frente a casa de João Pedro Ó, o prefeito desesperado Esse de short vermelho é o prefeito Não para de chorar, tava debaixo da água É uma coisa fora do normal Isso aqui, amigo